Música Refrescante Chilar em casa Mesmo distantes Chilamos junto É o Repódio Prónica, prónica, nica, prónica, prónica Yo, como é que é pessoal? Aqui duas caras, cara boss Para vos trazer a segunda batalha Desta primeira temporada do Repódromo Já sabe que vamos até dezembro Onde vamos conhecer o grande vencedor Dos 30 mil meticais Para o primeiro prémio Já sabe que o segundo classificado fica com 15 mil meticais E o terceiro classificado A 5 mil meticais Uh E isto, claro, só é possível Graças ao apoio da Chilar A quem mandamos um grande abraço E muito obrigado E um especial abraço também Ao Machoso Machantes Ok, já sabe que Nesta nova temporada do Repódromo Temos uma só forma De votar Através da SMS O código Os códigos devem estar já no rodapé Vote quantas vezes quiser Naquele que é Portanto O seu concorrente Favorito Não se esqueça também De subscrever O nosso canal O Repódromo Para que Façamos História Juntos É o Repódromo Eu peço que me perdoem Ainda que ostentos O teu peitoral Saiba que te falta Muita musculatura cerebral Para travares comigo Um combate intelectual Pois para a evolução Do Rap Não compactuas E é por isso Que compactuas Barres seriam reprovadas Tudo o que tu dizes Provém do senso comum A tua inteligência É epírica És o Peter Pan Do Rap Nunca atingirás A maturidade lírica Com todas as tuas forças Tu prometeste Que realizarias O meu inteiro Mas estás fudido Pois segundo a física A soma de todas as forças É igual a zero A tua dama Não é provida De beleza E esta é a verdade Nua e crua Nem concílio De cosméticos A feiura Que habita Naquela beach Não atenua Eu juro Que lhe rejeitaria Atenua Tu és o protótipo Da decadência Yo Yo Tu és o protótipo Da decadência Da arte Do africano Bambata Sei que por ti Eu era desconhecido Mas hoje saberás Que eu uma cebo Nesta mata Eu sou o inseticida Que acabará Com a tua filosofia Barata Yo Se o critério De seleção De gladiadores Yo Se o critério De seleção De gladiadores Fosse a inteligência Neste recinto Tu não caberias Pois tu só sabes Que nada sabes Graças ao Sócrates Yo Minha pontaria Refinada Sou certeiro Quando no gatilho Seguro E a minha metralha Adora Deixar meus Oponentes Oponentes Apuros Eu sou um gladiador Dos infernos Minha raiva É demoníaca Com barras Eu te atropelo E não travo Nem na tua Paragem cardíaca Eu abdicarei De todos os direitos humanos Afogando-te no precipício Até pensei Em te dar um muro Mas diante Do atual Prejudicimento Isso seria Um desperdício Tu chamas o Bang de corno Sua reputação Você banaliza Mas julgando Pelo teu perfil Não conseguiria Sequer dar um Banaliza É juiz É juiz É juiz É juiz Eternu Virgem Nenhuma mulher Que preze Que se preze Te suporta A única vez Que comeste Uma bomboa Foi no jantar Preparado Pela tua cota Sei que não Aguentas Como o estilo De boce Com simples verso O macebo Te acaba Pergunta ao ser De Josias E ele dirá Que o macebo Xaba Tu vives De propósito Sem nenhum Tu vives De propósito Sem nenhum Propósito A falta De maturidade De cilindra A tua missão De ar É encontrar Uma esquina Onde não Circula Maíndra Ao teu apelidar Esfilo De Manuel Nho Eu não Bando Brónica 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 Macebo Tu já perdeste Já moreste Assim seu espírito Veio aqui fazer o que Eu nem ligo Para o que tu dizes Mas quem irá ligar Para ti Se até os átomos Recebem mais ligações Que você Eu juro sinceramente Alma d'avô Essa gravidez Aqui na Unice Eu juro Alma d'avô As unhas Dessa iola Precisam de base Eu compro todos os países E no final da república Checa o price Mulheres como Chique Lisa James Lutam para mim As únicas mulheres Que lutaram para ti Foram aquelas duas manas No mercado do janete Quando queriam te vender alface Macebo Eu faço batalhas Que se meus pais Vivessem e vissem Eles sentiriam orgulho De mim E a pergunta Que não quero calar é Será que podemos dizer O mesmo de ti? Será que seus familiares São tão analfabetos assim? Porque tu nem consegues Falar devidamente A língua portuguesa Isso eu sei que tu vês Fala de coisas Que nunca fez Saberias responder Se eu te perguntasse Onde podemos empregar As palavras mais Más e mês Altafo Como é que se empregar As palavras Se eles não estudaram E nem meteram cv Isso é bem capaz De lhe ouvir-me já dizer Eu te faço chorar Que nem cebolinha Depois já não estudaram Nas turmas das Mônicas Tenho mais poder Nesse país Que umas quatro Verônicas Só consegues me ver Bem aqui em cima Podes me chamar Dem-se antena parabólicas Tu és tão burro Foi quando eu te perguntei O que a Enica gosta de fazer Disseste que a Enica gosta de chilar 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 Enquanto a Enica gosta De produzir bebidas alcoólicas E que nem o fio do meu pescoço O povo agora só quer me colar Tentaram cortar outro meu fio Mas logo liguei Reconectei com o painel solar Nem tudo o que aparenta ser Isso eu posso te provar Por isso é que Deus deu asa O mano asa Mesmo assim o mano asa Precisou de suruma Para poder voar Macebo A nossa diferença é incomparavelmente Antes de você dar um passo em frente Eu já estarei na linha da frente Antes de Charles pôr um like na minha foto Eu estarei a dizer ao 3H Para não parar de trazer mais vida ao rap Só o meu freestyle no casting Deixou o Jay sem ar Zick sem brain Beer sem garden Aposto que se duas caras Também lá estivesse A outra cara Desse duas caras Lá não podia se manifestar Eu te rebento a estética Carego em minha tonelada métrica Equivalente a mil quilogramas Me atiro e tiro almas Me armo de livros E me livro das armas Te quilo em quilogramas Confio em fios camas Com os filhos pilho os dramas Ensino e inclino as manas Copio sobre as lamas Castigo os teus amigos Confio e enfio O cabo elétrico Com as tuas damas Mancebo Eu estava em Gaza Nos tempos em que Só Xangana habitara E os europeus Tentaram lucrar com o entreposto Entrepostos a postos Trouxemos alguns postos policiais E outros postos de iluminação Entrepostos a postos Como Inúcio líder da oposição Se eu não for assassinado Aposto que o oposto Seria o cenário Que se viria dado A fim da última eleição Entrepois tu pra mim Enju, irmão Disse assim um gato a um rato Porque pretendia lhe comer o coração A última vez que eu estive num palco Estive muito fly-fly Eu tô no sky De lá um gás não sai-sai Tua baby pra ti diz bye-bye Comigo ela vai-ai Eu não sou teu irmão Mas admito também Que eu já estive dentro da tua mãe-mãe Eu não sou teu irmão Prônica Prônica, niga 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 Prônica, rônica Prônica Yo, conversos superficiais Tu achaste que me dizemarias com eficácia Mas saiba que o meu organismo é imune Ao vírus da ignorância Niga, tu só fazes tigas Não tens... Niga, tu só fazes tigas Não tens potencial Pra sobrever a esta briga E ainda que tragas todo o arsenal Não sairás vitorioso Desta Premier League Yo, quando no microfone seguro Rapper vuma um abismo Porque eu coleciono versos de transbordo Liricismo Porque eu coleciono versos de transbordo Liricismo Yo Yo, 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 yo Eu já levava Fake niggas para o inferno, enquanto tu te embriagavas com leite materno. Contigo eu não serei fraterno. O Alan colocou-te em mãos lençóis em pleno inverno. Minha escrita é fúnebre. Deixarei tua família lutada com as minhas navaldas. Farei daqui o que o Mohamed Ali fazia nas suas batalhas. Hoje tu saberás que a palma da minha mão é mais mortífera que palma em Cabo Delgado. Tu sairás daqui confinado confinado, os que outra hora por mim foram sepultados. Eu tenho uma fala para te torturar. A parada alirca que te rei submeter será tão brutal que as dores não atendemarão nem que passas as noites numa calma medicinal. O movimento hip-hop entra em decadência todas as vezes que cospes versos banais. A morte do rap contará com as tuas impressões digitais. Tu és um pseudo-humorista. O que fazes é paródia. O império da futilidade está sobre a tua custódia. A tua ascensão na liga foi um ato de apologia à banalidade. Os teus versos não têm nenhum vestígio da racionalidade. A única coisa que te separa de um burro é o sinal de igualdade. A tua dama devia rever alguns conceitos da palavra divina. Quando Jesus disse que é quem te pedir, ele não se referia à vagina. Por isso, enquanto tu me difamas com as más línguas, minha língua pincela o clítoris da tua menina. Compila, ela compila os chifres que iluminam na tua testa. E ela bem sabe de que forma uma orquestra. É só para fazer favores sexuais que aquela bitch está viva. O traseiro dela é uma ONG sem finalidade lucrativa. Eu só não te enfrento rando a tua face porque o teu semblante é detestável. A tua cara até pode ser Platão ou Aristóteles, mas nunca será maquiável. Em ti, eu vejo todas as características que fazem de um ser humano incompetente. Tu só és estimado quando ligas para a linha do cliente. A tua devoção incondicional é isenta do espírito crítico, fanático religioso, até quando a oração é subordinada tu fazes o Pai Nonso. Há anos... Há anos... Yo! Yo! Há anos reprovas no exame da admissão. O teu cérebro não raciocina. Quando dizes nasci para fazer história, te referes à disciplina. Porque imensurável é a ignorância que te assola. Nunca dispensaste da escola, por isso dispensaste da escola. Eu não pago! Run, nigga! Run, nigga, nigga! Run, nigga! Run, nigga! Run, nigga, nigga! Run, nigga! Run, nigga! Run, nigga, nigga! Run, nigga! Run, nigga! Run, nigga! Mãncebo! Não sou com insultos, trocadilhos e duplos. Agora te educo e verás a consistência. Fruto de muita inteligência, persistência, tendência, demência, imponência. Na frequência, sofrerás consequências, consequências. É tanta letra, consciência, consciência. Quero te estuprar também com alguns distritos municipais da tua província. Me amarra com ele e verás como cago pra ti agora. Vem cá, cama vota. Por cá, no camumbu quana. Bou cá, cama xaquene. Lou cá, cam fumo. Pois cá, já não refumo. Rest in peace, fan em fumo. Pois quem me fornecia drogas na tropa era aquele cota. Um fulumo. Mude o modo que você olha para as coisas e as coisas que você olha também mudarão. Se isso é verdade, eu não sei, não. Podes olhar para esta batalha, está na mesma situação. Estás a levar chapadas, irmão. Lamento pelo que tem acontecido ultimamente na tua triste relação. Assim usas telefone com LCD partido para combinar com teu pobre coração. Mancebo, sou um diamante para ser lapidado. Diamante é uma forma subalatrópica de carbono decristalizado. Mancebo, sou um diamante para ser lapidado. Pessoa de grande valor e qualidade neste momento pela Enica e Tilar a ser negociado para ser o embaixador oficializado. Mancebo, sou um diamante para ser lapidado. superfície do sono recentemente manteado, aplanado do sono disposto em mantas para ser usado. Mancebo, sou um diamante para ser lapidado. Não, não. Dia do amante não existe. Sinceramente falando, foste enganado no calendário. Só comemoramos o dia dos namorados. Eu sou um super-homem, tenho super-poder e já estou no super-top. Tu também é super-nonego. Escolha super-mercado ou super-jackpot. Eu sou um brutal em estado fenomenal e anormal. Com três anos de idade na minha terra já me chamavam marginal. Saber dropar não é insultar mãe do outro nem namorada do outro. Eu só não posso falar disso contigo porque eu não posso falar mal do que eu não tenho igual. Nasci na cidade de Kelimani num bairro humilde numa aldeia comunal. Comi arroz sem carilho e por vezes comi a cima com sal. Dormia sem jantar e só atormenta minha mente até hoje muito mal. Se eu estou aqui a te maltratar não porque eu não te gosto. Duas caras prometeu-me 35 mil meticais e tal. Ambos já perdemos algo na vida e sou considero normal e abismal. Eu perdi meu fio de prata e meu fio de pensamento e tu perdeste sua calcinha fio dental. Viver é bom mancebo mas não é bom viver com a idade que tu tens sem conhecer devidamente o hino nacional. na memória desse nigga que está aqui a morrer. De África eu não sou e do mundo porque o mundo só desenvolve quando você é primeiro desenvolver. Partia bela dos que ousaram a lutar comigo e não deixei ninguém sobreviver. Moçambique não é o teu nome liberdade é o bairro em que agora passarei a viver. O sol de junho para sempre brilhará porque os jolofotes nem sempre estão a acender. Moçambique nossa terra é gloriosa por esta razão é que Benfica anda sempre a empatar e a perder. Pedra, pedra construímos um novo dia mas não se esqueçam de construir também uma boa casa para viver. Milhões de braços de uma só força usas só para se masturbar e se satisfazer. É o repórnio! Brónica 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 Teres taxado de ignorante cometeste uma blasfêmia de grande porte mas eu admito que tu és um jovem de muita sorte se a lei predominante no país fosse mosaica tu serias apedrejado até a morte. João João o meu modo de operar ainda é eficaz a tua eliminação será em glória a letalidade dos meus versos traicenda do convívio aqui tu não terás escapatória porque tu só enganas os mais desatentos com rimas bajulatórias mas minha escrita é predatória e ainda que sigas o trajeto da mãe do Daigo tu não encontrarás o caminho da vitória João 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 eu reduzi a complexidade dos meus versos para que a todos pudesse abranger porque malta duas caras também precisam me perceber os teus interesses na liga são egocêntricos ao movimento não engrandeces a tua relação correta não daria certo nem se aplicasses todos os conselhos da mana cesse tu dizes tu dizes que tu culpas a pandemia pela falta de criatividade que te assola neste momento mas bem antes do coronavírus tua inteligência já viveu num distanciamento os teus versos são palpermos e vomitativos o que cospes não tem nenhum reflexo os teus versos são palpermos e vomitativos o que cospes não tem nenhum reflexo eu devia subir ao palco trajado do paldaço só para que observasses o teu reflexo eu sou um gladiador sobrenatural os meus versos são brutais por isso contigo eu não terei dó e nem outra das sete notas musicais dizem que teu percurso dizem que teu percurso é invejável dizem que teu percurso é invejável que nestas andanças te igualas são homões dizem que teu percurso é invejável que nestas andanças te igualas são homões mas só quando disseram que veste de Kilimani é que percebeu porque dizerem que tu veste de longe tu és um péssimo tu és um péssimo condutor linguístico quando rimas atropelas a gramática o que fazes não é só contradição é contra todas as operações matemáticas as tuas convicções revelam que o teu pensar iguala-se a de um miúdo de tanto te achares macho recusaste uma bolsa de estudos tu és fraco tu és fraco desde a Gênesis não sobreverás o apocalipse que impera nestes dias e ainda que venhas com provérbios e salmos sairás daqui com mais lamentações que Jeremias porque eu sou Jesus Cristo ando por cima do mar e em todo espaço e tu és o Pedro caes logo no teu terceiro passo e ainda que tu saias de casa inales nicotina e faças um abracadabra vagabra mas é butiraba de forma macabra porque Mazamera tu és um centro civil nesta guerra sem muito esforço um gajo tinteira entrega 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 um pouco mais faltava tu estás condenado a ser presa não reúnes os requisitos suficientes para me domar porque enquanto tu tentavas arregaçar as mangas eu já havia arregaçado todo o pomaro quando o assunto é desfilar estupidez te encontras sempre na dianteira és mais uma vítima desta sociedade que prioriza besteiras se eu te pedir para mostrar algo de valor de certeza vais tirar a carteira tu chamaste o cadabra de burro alegando que ele não tem licenciatura no que concerna arrogância és a principal referência fizeste tal afirmação como se o diploma fosse sinônimo de inteligência eu devia te tirar os jogos só para que percas a tua única graduação mancebo você não é ninguém ninguém gosta de ti mesmo em sua casa sua irmã quando cozinha para ti no seu prato ela coloca muito arroz nem em Chimoio em Chimoio faz tanto frio porque a localização geográfica daquela cidade cita numa zona que ferra do planeta Terra terremotos só acontecem quando há fissuras em partes focmas do atmosfera tu és bad e o teu rap só ferra eu sinto que eu uso no momento porque eu sinto que eu uso o momento em função do tempo isso me caracteriza quando o assunto é crescimento crescimento para construir sua vida para com esse pensamento de pedreiro mancebo vida constrói-se de histórias não esse teu fraco pensamento seja jovem de facto não sou biologicamente eu acredito que os deficientes são os que não sabem o que fazer com os membros e órgãos que tem tu és um deles o que é que fazes com essa boca seu deficiente tu nunca entraste em nenhum sítio e a prova disso está visto mesmo sem visto com as roupas que eu tenho visto atualmente no top 10 dos melhores gladiadores de mozo nunca entraste no top 10 dos melhores gladiadores também de mozo nunca entraste afinal onde é que já entraste assim o único sítio que consegues entrar simplesmente na internet Deus colocou os humanos cá na terra os humanos colocaram os bens materiais agora salve-se tem poder partindo do princípio de que as atuais formas de vida social as instituições e os costumes têm origem no passado é importante pesquisar suas raízes para poder compreender sua natureza e função de todo o histórico consiste em investigar conhecimentos e acontecimentos de processos do passado para verificar sua influência na sociedade e hoje poder desenvolver seu estudo para uma melhor compreensão para uma melhor formação de suas modificações suas complicações irei baralhar todo o seu sistema físico psíquico sua parte biológica exterior e interior e as restantes ramificações vou mudar de assunto esse não está a entender essas explicações pedrito estás em mãos incertas já foste dito pelo Simba e Elton Salamique se eu perder a humildade e te dizer minha verdade vais pensar que sou o gladiador mais mentiroso de Moçambique ontem eu estava em minha casa com Camanei e Florindo e o Núcio a jogarmos PS Daigo Boy me ligou e disse Altafu Wari do Wari das estás a demorar mandar meu dinheiro de xitique Freddy Josias veio em minha casa pedir açúcar e disse que está cansado de ouvir gemidos da Barbie no meu quarto todas as noites isso lhe corta o apetite eu sou um polivalente muito inteligente e sonho uma semana nas terras de Lourenço Marques aprendi xangana when I was chitiva shakumini gangster nipalantafu nivanganiwako imina mashipoko simiviris na rua bananima voko dois faces dois faces eu gosto de seu rap eu gosto de seu lifestyle e eu gosto de sua escolha eu sei que você está na cidade mas anda em meus braços eu sou droga mas sebo eu não jogo com você porque você é Pio Matos Júnior eu sou Michael Jordan escuta aqui meu tropa eu não me contento com o pouco razão pela qual as escassez de água que se viu sentir na cidade de Maputo eu é que fui rebentar o tanque da FIPAG isso só porque eu queria lavar minha roupa sua namorada me ligou e disse Altafo você me dá contrações ventriculares prematuras eu disse não baby não exagera porque essas bolas já são tuas ela disse Altafo quem comanda lá na rocha eu disse eu nunca estive lá pergunta lá teu namorado 16 senajão de sua e pra te humilhar eu não uso muito esforço uso 90% de improviso 5% de idiotice e 5% de decor é que eu nasci a brincar com as palavras até que um dia elas cresceram agora ganharam ganharam bolsa de estudo e mudaram-se para o exterior meu puto foge meu puto corre me enfrentar é inconcebível e tens que tentar se adaptar como já disse o Charles Darwin lá se pensa que não se adapta na tour morre já moreste e não terás tempo de pedir SOS seus familiares quando chegarem aqui vão perguntar duas caras mas quem matou nosso filho foi SOS eu sou muito maldoso sou maldoso mesmo subi chapa sem dinheiro cheguei na paragem tirei cartão do banco perguntei se cobrador tem POS ele disse manda-me lá dinheiro via empresa copiei mensagem de transferência anterior mandei-lhe confirmado via SMS no tempo em que estava na moda dropar de 1 a 10 desde a 1 abecedário eu vou gás eu não tive a oportunidade de num palco estar agora que estou aqui não vou deixar esta vontade no meu peito se afogar e vou rimar desmentiste que ouviste falar de mim com seus pais até nos telejornais só pelo freestyle que eu mandei não ouvi falar de ti em nenhum canto portanto nesse campo não ficarás nem no banco porque confiança em ti eu nunca depositei oitavinha para essa piadinha para com essas piadinhas e diga a tua namoradinha para da próxima não esquecer a calcinha 77 são abelhas 77 são abelhas que ferram e ferram quando acordam te fazem girar mais que 40 ventoinhas sexta-feira santa não impede com que minha malta fume planta até esquecer o ditado fumar mata sim copia um tipo especial de desmaio no qual irás atrás de mais pesquisas para clarificar esta definição por mim não exata 400 barras é muito com 400 imagina mais 400 mancebo meu puto 3 tigres tristes é uma frase muito difícil de pronunciar rapidamente e tu que tens língua presa vai te custar e agentes da PRM é onde vir-te algemar 2020 foi o ano em que Deus traçou para os meus sonhos realizar só que a farsa do covid-19 veio atrasar mas quem espera alcança estou aqui como uma estrela a brilhar e muitos contratos a assinar o único niga melhor do que eu sou eu o último niga que tentou me enfrentar está no leito hospitalar duas caras chama-lhe ambulância se teu amigo está a sangrar por fuck you eu não pago run niga run niga niga run niga